Este fim de semana todos os caminhos foram dar ao Regimento de Comandos. Nós também respondemos à chamada e partimos à aventura para uma prova cheia de desafios e obstáculos. Preparado para um treino militar? Vamos a isso! Ainda a guerra não tinha começado e a Batalha de Lama já fazia as primeiras vítimas. Muitas mais haveria a registrar, quanto mais não seja, vítimas de cansaço. Não fosse esta uma prova a meias, com os comandos. Marcas de guerra que ficaram um pouco em todos os participantes, mas que ainda assim parecem não deixar grandes mazelas. Até porque há quem tenha voltado para repetir a voce. Não vinha com muito boa cara ali no túnel. Aquilo é horrível. Mas isto é uma experiência para repetir ou não? Eu já cá tinha vindo. Eu já fiz a primeira vez. Suor, lama, água e cansaço. Muito cansaço. E também boa disposição. Foi uma manhã diferente em que comandos e civis partilharam o mesmo cenário de guerra. Para quem chegou ao fim dos 13 quilómetros, não há grandes palavras. Só a sensação de dever cumprido e, quem sabe, a vontade de voltar no próximo ano. Tchau. 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 Tchau.